Fala galera do canal, galera seguinte, a gente veio visitar uma aldeia indígena, tô com máscara que eu só tirei pra gravar o vídeo, veio visitar aqui, mano, tá muito top isso aqui, vou mostrar um pouco mais pra vocês aqui Olha aí galera, tem uma índia aqui, uma arara, vou mostrar pra vocês aqui Quem quer comer fulmiga assada, vem aqui comigo, vai ter a explicação da fulmiga assada Alguém tem duas ideias aí, pode fumar mano, o nome dela tem nome, cobra, safira, safira O homem tá arrumando pra pegar numa cobra, tá aí, ó, realizou seu sonho, né, segurar uma cobra bem grande Grandona Eita E aí, ela tá sendo a cheinola Muito top mano, experiência única aqui, velha Obrigado É, mas tá bom, né? Mas aqui... Olha aí, ó. E aí, abate aqui. Tá na hora, ó. Tá até cheio. Tá pra mandar? Não é só pra mandar? Não é só pra mandar? Ah! Tem que segurar aqui embaixo. Olha aí, ó. Já conjurou ela. Olha aí, as três preguiças aí, ó. Uma grana também. Uma bebêzinha. Ela tem uma cama. Ela tem uma cama. Ela tem uma cama. Eu amo e ela tá com a porta do meu braço. Assim, então. Ela é uma... Porém nada. Pode cair, mas não cai não. Caralho, tem a gente que é droga, gente. Caralho, tem a gente que é droga, hein? Caralho, tem a gente que é droga. Caralho, tem a gente que é droga. E aí, Tad, você vai carregar a preguiça? Não, não, eu gosto de dormir. Aqui na aldeia Tuiuca, mano, aqui em Manaus, a aldeia Tuiuca. Vai lá, mano, espere aí, espere aí o vídeo. A pintura aqui, eu não estou forrindo aqui, olha isso, galera, multiscrivariedade, onde é que eu vou me pintar? Ali? É uma honra ser um homem, porque o pessoal de fora tem uma noção diferente de pessoas, a gente é um mundo moderno, é um mundo moderno, é um mundo moderno, é um mundo moderno. Olha aí. Olha aí. Cacique? Ah, é, corre. Maravilha. Cacique. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha pra ela. Olha pra ela. Olha aí. Olha aí, Teresa, a seguração dele. Olha, irmão, que eu dormi. Tenho bastante cuidado, pessoal. Vamos sair aqui com a trilha. Com a gentileza, não mais pés sem fruto. Vem comigo aqui para a gente poder ter explicações durante a trilha. Então, galera, vocês já viram um malaco desse, índio malaco? Então, galera, porque acabei de passar uns macacos ali, senão eu nem filmei. Mas tem que ir para frente. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo. A gente veio visitar Manaus, o Amazonas, né, galera? E aí, viemos aqui conhecer os pontos turísticos aqui. Fomos ver a tribo indígena lá. E ainda falta ver os botos, mano. A gente vai ver os botos, eu acho. Não sei se vai dar para eu gravar, porque a memória do celular está estourada. Mas é isso aí, ó. Os meus parceiros tais aqui. É isso aí, galera. Estou com o celular dele. Estou até gravando no David. O meu já levou o par. Mas é isso aí, galera. Quero agradecer o carinho de todo. Espero que tenham visto todo o vídeo aí. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Já deixe seu like e seu comentário. Tamo junto. Tchau.